Agora uma notícia que acabou de chegar, foi preso agora no início da noite pela digue de Rio Preto, o suspeito de matar o pedreiro Sérgio Luiz de Souza de 52 anos. A vítima seguia de moto com a esposa quando foi abordada pelo criminoso armado. O pedreiro reagiu e o bandido disparou atingindo o rosto dele. O crime aconteceu na noite de terça-feira. Todos os detalhes amanhã ao meio dia e meia no SBT interior. A gente segue acompanhando essa história.